O corpo estava a cerca de 200 metros do local do afogamento no rio Capanema entre os municípios de Ampere e Santo Antônio do Sudoeste. Ele estava boiando, enroscado em alguns galhos. Após o trabalho da criminalística, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Carlos Almir Reixel, 20 anos, se afogou na tarde do domingo e foi encontrado por populares que auxiliaram nas buscas dos bombeiros. A gente resolveu entrar na água por ver o desespero do pai, do rapaz, e para ajudar, porque a gente tem que ser solidário. A Polícia Civil de Ampere investiga a morte. Em todos os casos de morte violenta, é instaurado inquérito policial para apurar as causas e circunstâncias.